Sousa Mucádia Solta o pichando E no corredown É! No corre down, é o lanceiro Você se conhece, não faz ele Olha pra minha cara não cata Toca a cacete, muzeda, cacete, muzeda Olha pra minha cara não cata Para a G4 Pipe no rabo Vamos lá, amor! Pipe no rabo Pipe no rabo Pipe no rabo Vapu, vapo, 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 vapo Toma sequência de vapo Eu vou papo estar sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota, com a mochila nas costas A glock na cintura eu troco, eu troco, eu troco Tiro toda hora, preparado e consciente, preparado e consciente O meu meota só tá carremetente O meu meota só tá carremetente Tassinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu meota, é só eu e o meu mel Diz que eu sou o teu maior desejo Vamos dar um rolê em cachoeiro Que tu é vergonhosa, menina não vem com essa É no quarto do motel que o Wendel te atravessa Diz, diz que eu sou o teu maior desejo Vamos dar um rolê em cachoeiro Que tu é vergonhosa, menina não vem com essa É no quarto do motel que o Wendel te atravessa É no quarto do motel que o Wendel te atravessa Diz, diz que eu sou o teu maior desejo Vamos dar um rolê em cachoeiro Que tu é vergonhosa, menina não vem com essa É no quarto do motel que o Wendel te atravessa É no quarto do motel que o Wendel te atravessa Esse é o DJ Wendel WB Bye O que é o que é o que é o que é o que é?